Oração da noite. Pai, ao terminar este dia, joelhamos-nos silenciosamente em Vossa presença para realizar nosso encontro pessoal convosco. Nós Vos adoramos e agradecemos pelas inúmeras graças que hoje nos concedestes. Vosso amor paternal guiou todos os nossos passos e orientou todas as nossas ações. Não nos deixaste sozinhos. Em cada momento, Vossa mão paternal e Vosso da misericordioso pousaram sobre nós. Aceitai, pois, o nosso coração filial cheio de gratidão por todos os benefícios recebidos. Querida Mãe, Rainha, três vezes admirável, entregamos ao Vosso capital de graças todos os trabalhos, lutas, alegrias e sofrimentos deste dia, como dádivas de gratidão ao Pai Celestial. Obtendem-nos as luzes do Espírito Santo para reconhecermos sinceramente todos os nossos pecados e faltas cometidas neste dia.